Eu sou o Gabriel Santana, tenho 23 anos. Meninos, eu estou disponível. Meninas também. Arrasou. Eu também. Meninos e meninas, eu estou disponível. Eu acho que idade é só um número. Então, tá tudo certo. Já me perguntaram quem que é o Gabriel. E eu falei, eu não sei quem é o Gabriel. Mas eu sei que o Gabriel é ator. É ótimo. Vocês estavam na caixa de vidro? Sério, nós éramos quatro, dois homens. Era um homem e uma mulher. É, aí sai isso. Levanta e começa. Como era muita gente na casa de vidro, eles achavam uns poucos. Ah, você é da casa de vidro? Quando a gente entrou, eles acharam toda a nossa vida. Acharam os bafos do Gabriel. Pegaram o celular aqui e lançaram uma foto. Dele e da Anitta. Pegou, não pegou. 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 Gente, prazer. Meu nome é César. César Black. Sou enfermeiro. Atuo em terapia intensiva também. Trabalho em dois empregos. O que você faz? Fala, baixinho. Ai, Fredo. Você é o primeiro enfermeiro milionário que vai ter no Brasil. Vim pra fazer amigos, vim pra ganhar o prêmio. Vim pra beijar na boca, Black. Beijar na boca! Meu nome é Amanda Meirelles. Eu tenho 31 anos. Assim como meu colega Fred, eu também sou médica. Eu trabalho em UTI desde que me formei. Vim aqui pela grana. Vim pra aproveitar também. Porque a gente tem que aproveitar tudo que a vida vem. Todas as possibilidades e oportunidades que este jogo vai trazer pra gente. É isso. É isso. Mais empolgação, hein? Mais empolgação! Esse ano eu terminei me lesionando mais uma vez. É a terceira lesão que eu passo. Você que é fisioterapeuta vai me ajudar muito. Mas tô bem, tô bem. Quer sentar? Obrigado. Então... Apoia aqui, vai. Aqui não tem peixe, mas eu sei que tem um moleque piranha. Só fala o seu apelido que você vê. Então, o apelido é alface. Mas pode chamar de facinho. Tô falando, mano! Pô, é muito louco. Porque assim, tá no Big Brother é um sonho que eu acho que eu nunca coloquei pra fora, assim. Tô aqui pelo prêmio, porque eu amo desafio, eu amo ganhar. Tá solteiro? Tô solteiro. Tô solteiro. Ah, fica moscando aí. Eu sou Kassia Marvillan, mais conhecida como Marvillan. Eu sou fã, hein? Ela tá muito. Ela tá muito, gente. Além de ser preta, pagodeira, carioca, eu quero ser milionária também. É isso! Eu quero preta milionária, meu amigo. Preta milionária. Eu sou Gabriel Santana, tenho 23 anos. Meninos eu estou disponível, meninas também. Arrasou. Eu também, meninos e meninas eu estou disponível. Eu acho que idade é só um número. Então, tá tudo certo. Já me perguntaram quem que é o Gabriel. E eu falei, eu não sei quem é o Gabriel, mas eu sei que o Gabriel é ator. Meu nome é Guimê, artístico, né? Guilherme Dantas. Nascido e criado em Osasco, uma quebrada Zona Oeste de São Paulo. Perguntaram pra mim se eu ia estar preparado pra Xepa. Eu falei que vivi 15 anos na Xepa. Então, tipo assim... Que Xepa, meu filho! A vida artística, graças a Deus, eu realizei meus sonhos mais inacreditáveis, assim, inimagináveis, como gravar com pessoas que eu sou fã. Bom, vamos lá. Meu nome é Gustavo Benedetti. Como todos aqui, acho que gosta de desafio, eu também vim aqui pra mais esse. Tenho 27 anos. Vou fazer 28. E também quero... Também vim... E também quero ser campeão, vim aqui pra ganhar o prêmio. Recentemente eu tive uma lesão também, o LCA, no joelho esquerdo. Tem o grupo da saúde e o grupo dos que precisam da saúde. Agora faz sentido porque que tá um grudado no outro. Mano, eu tava quase fazendo um macarrão aí, Gustavo. Bora, vamos. Eu sou parceiro de fazer. Eu tô com fome pra c******. Pode, né? Será que pode cozinhar? Pode fazer um macarrão? Fritar um... Fritar um ar... É, tem. Fritar um ar... O que que é ali? Outro quarto? Um ovo. Vamos ver. Eles dois. Pum! Falei que tinha outro quarto. Ah, aqui tem muito mais. Falta a linha. Acho que não pode comer aqui, eu tô comendo. De peixinhos, do peixe. Muito maior, muito maior isso aqui. De peixe. Todo mundo de peixe fica ali. Lá eu acho que é melhor. Aqui o risco de alguém roncar é muito maior. Você tem que achar que eu vou cuidar. É, eu não vou cuidar. Mano, eu nem vou falar que é o que eu faço. Eu durmo com as pernas pra cima, todo mundo vai... De bruxo? Só ó... Cara, eu tenho toque, velho. Porra... Que me amarraram com caipira. Você é bem caipira, né? Pra car... Você tá amarrado no caipira. Que... É? 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 É...